Opa aí, começando aqui mais um vídeo de Ark, Primal Calls, e hoje, galera, bora domar aí o nosso próximo dino do mod, cara. Hoje, tô pretendendo aí domar um bicho muito massa, que vai ser o Hydroalossauros, porque eu encontrei já um Hydroalossauro muito topzinho até. Um level 105, galera, foi o level mais alto da classe Hydro que eu encontrei, beleza? Eu não encontrei mais nenhum outro bicho Hydro, infelizmente, que seja melhor que um esse Alossauro. Então, por que não domar um Alossauro level 105, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se e compartilhe o meu outro vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Eu vou domar esse Alossauro, porque eu tava falando, Andrew, doma... Nossa, por que o Alossauro... Ah, deu só uma lagadinha. Ah, eu joguei... Nossa, lagadinha é nada, lagou pra caramba, né? É... Por que você vai domar o... Caraca, o que aconteceu aqui? Eu tinha jogado o bicho, mas ele voltou. Na mão? Aí. Cara, eu esqueci o que ia falar, sendo bem sério. Mas... Ah, verdade. Por que você mandou um bicho level mais alto e tal? É realmente por causa disso, galera. É muito difícil encontrar, né? Esses bichos de level mais alto. Eu até queria domar, mas não dá. Ó, estamos fazendo 14 equibos aí. Galera, minhas flechas sumiram, infelizmente, cara. Infelizmente, sumiram muitas flechas minhas. E... Não tem muito o que fazer, cara. O mod... Aconteceu o seguinte, galera. Eu nem comentei isso em vídeo, mas... Uma coisa muito triste. Infelizmente, o mod... É... Atualizou, né? Lembro no episódio que eu falei... O mod atualizou e tal, tatuou pra caramba. Só que tava lagando, tava caindo o server pra caramba. Porque o mod tava muito mal otimizado. E tava crashando todos os servidores que tavam com o mod. Daí, beleza, né? É... O que a gente fez? Cara, eu até tinha construído a fundação. Vocês tão vendo ali que eu tô com a fundação no inventário? Aqui, ó. Eu até construí, mas não foi. Aconteceu o seguinte, galera. Cara, eu tô sem... Tô sem... Ah, calma aí. Eu tenho que puxar, né? Até esqueci disso. É... Wood Foundation? Puxar madeira. Ah, tem madeira aqui. Ah, mas tem fundação aqui, ó. Tem 21 fundação. Caraca. É... Aconteceu o seguinte, né? Infelizmente, crashou tanto, crashou tanto. Ficava cada... Cara, foi... Ficando cada vez mais sério esse coisa do crashamento, né? Que a gente teve que voltar o server em uma versão anterior, sabe? Agora, até aqui, ó. Em... Alfa... Cadê? Cara, ó. Ele até desaprendeu o engrama de flecha, cara. Olha isso. Ele até desaprendeu o engrama de flecha. Não faz o maior sentido, né? É, cara. Infelizmente, essas atualizações estão bugando muito. Aqui, ó. Mas agora vai ter que usar os narcóticos. Não. É muito ruim. Cara, agora vai ter que usar os narcóticos pra fazer... Ah, lembra que ontem não precisava? Caraca, velho. É muito azar, né? Tá, vamos... Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui a mais... Ai, ó. Boa. Dá pra fazer bastante flash aqui com esses narcóticos, né? E, cara, corrompeu muito o server. Então, a gente voltou em uma versão, né? A gente voltou em uma versão o server. Agora, nessa versão aqui, tá bem mais estável, né? Agora tá bem mais de boa pra jogar. É jogável, pelo menos. Pelo menos é jogável, né? Esse é o que tava mais me preocupando. Ok. Daí, daqui só uns 2, 3 dias, galera, pra gente voltar, né? Pra próxima versão lá, que tem os demonic. Vários demonic, vários shadow, fairy, legendaries, mythic. Vários bichos novos, né? Infelizmente, né? Por causa desse bug. Mas tudo bem, galera. Eu vou fazer um corte aqui, porque isso aqui vai demorar um tempinho, hein? Isso aqui vai demorar um tempinho. Eu tenho que fazer as flechas ainda, né? Eu queria fazer um vídeo aqui com vocês, mas acho que me arrependi. Tenho que ter feito em off. Então, galera, só vou fazer algumas flechas aqui pra gente derrubar o bicho lá e eu já volto. Ok, galera. É o seguinte. Eu já fiz as kibbles ali. Nossa, tá pesado, cara. Vamos colocar um pouquinho de peso aqui, ó. Aí, beleza. Nossa, coloquei tudo sem querer. A kibble eu já tinha feito, né? Na real, eu já fiz a... Eu já fiz a... Cara, que se esqueci o nome, velho. As flechas, né? Agora tem uma flecha pra desmaiar o bicho lá. Até colocar aqui, ó. Na bestinha. Aí, boa. Cara, tem uma flecha boa. Tem uma besta boa. Caraca, ó. Dano até com dano legalzinho, né? Legal, legal. Volcanic Raptor aí, boladão. Agora, bora lá pertinho da nossa antiga base Team Origin, cara. Que tá mais ou menos naquela região. Na real, eu vou levar até a nossa Argentavis, cara. Galera, eu não construí mais a torre por falta de tempo, beleza? Mas eu prometo que eu vou construir ela completamente assim. Se pá, eu for... Dar um boost de construção, sabe? E vou tirar um tempo pra terminar ela completamente. Sabe? Eu quero fazer ela completa. E é isso. Temos a nossa torre já completa. Eu tô com medo só de dar... De dar... Cap de construção. Sabe? É, eu tenho muito medo de acontecer isso. Infelizmente. Que atingiu o máximo do limite de construção, né? Mas eu acho que aí não vai atingir. Eu espero. Eu espero. Mas eu vou terminar. Eu garanto pra vocês. Tá, vamos lá. Vamos em direção. Naquele lugar. E no caminho eu vou dar uma... Vou dar uma farmada e tal, né? Olha, a gente bota fogo no bicho legal. Quanto que é o dano do fogo? 120, galera. 120 o dano do fogo aí. Topzera, cara. Eu tenho medo de ele levar o dano em cima da montaria. Eu já levei ele um pouquinho. Olha, ó. E levei mais agora. É, cara. Raptor não é tão forte quanto eu achei que seria. Certo, o level dele não é lá essas coisas. Mas tá, né? Tá aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá em direção. Olha o Leossauro. Esse Leossauro... Tá ali naquela marcação... Tá um pouco depois daquela marcação chamada Base Sapo, sabe? Ele tá depois de lá. Vamos ver se a gente encontra ele lá. Rapidão. E é isso, cara. Só bora. Só bora domar esse Leossauro, né? Eu encontrei ele enquanto tava procurando pelo mapa os bichos mesmo pra domar, sabe? Daí, cara, com o Leossauro aqui, velho. Vamos começar o vídeo agora, então. Porque se eu não encontrasse nenhum bicho, né? Provavelmente o vídeo ia sair atrasado até pra vocês. Só bora, cara. Galera, é o seguinte. Encontrei os Leossauros. Cara, eu entrei em desespero porque eu não tava encontrando esses bichos, cara. Eu vi ali, velho. Nossa, nem é pau que eu não tô encontrando eles, cara. Realmente, eu entrei em desespero porque não tava indo, nem é pau. Daí, eu procurei mais um tanto, né? Com a Argentavis mesmo. Daí, encontrei eles aqui na frente. Tem três. Um level bem alto, outros dois bem baixinho. Mas, claro, óbvio que a gente vai domar um level mais alto. Se pá, a gente até doma todos, galera. É, aí, né? Nossa, ele é uma teleportada feia, hein? Tá, vamos lá. Vamos só enfrentar esses bichos aqui. Porque daí fica mais tranquilo pra domar, né? E tal. Mas, cara, Alossauro, Hydro, velho. Incrível demais, cara. Esses bichos aí vão ser muito legais. Sai, 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 sai. Véi, entramos na classe elemental aí de vez, né? Ah, cara, sério é o que tem. Um bicho me batendo em cima de montaria. Véi. Dimitrodon. Dimitrodon. Caraca. Aê, boa. O Tric matou o Dimitrodon, galera. Aê. Cara, esse bicho, ele quebrou minha armadura. Vocês viram? Ele quebrou minha armadura, cara. A armadura que eu tinha feito recentemente. Cara, ele quase destruiu toda a minha armadura. É tenso, né, cara? Eu fico louco de bravo com isso. Mas tá. Ó, os bichos estão aqui. Agora, ó, tem um ali na frente, tá vendo? Um azulzinho ali, a gente já tá vendo um azul. Caraca, véi. Esse aqui é um beta? É um beta igual no Dom, cara, véi. Eu pensei que era... Eu fui batendo ele com esse cara normal. A cor dele é bem parecida com o normal. Nossa, o fogo já tá dando bem mais dano, galera. Pelo jeito, o dano do fogo aumenta também. Isso é legal, é diferenciado, né? O dano do fogo aumentar. O dano do debuff, né? Ó, esse aqui é um level 5, tá? Vamos matar. Na real, desmai ou matar? Qual, galera? Ó, a gente pode tirar de cima do Raptor. Isso é perfeito, cara. Ah, eu vou tentar tomar. Vou tentar tomar. Ah, não pegou. Ah, pegou agora. Cara, cada flecha nossa dá mais ou menos 4 mil de torpor. O problema é quando a gente atira bastante assim, dá... Nossa, pegou no Raptor, cara. Aí, boa. Galera, eu vou desmaiar esse Alussauro. Talvez eu... É, carinha, é level... É, velho, level 5. Só serve pra botar ovo, galera. Só serve pra botar ovo. É fêmea? Pelo menos é fêmea? É fêmea, pelo menos. Cara, só serve pra botar ovo. Pelo que eu percebi, galera, já che... Eu vou morrer. Eu vou morrer. Agora que eu vi minha vida, galera. Agora que eu vi minha vida. Nossa senhora. Calma aí, cara. Corre, velho. Cara, ah, o bicho tá me batendo, galera. Nossa. Tinha uma ideia. Sai, vaza. Ah, matou, matou o Raptor. Matou o Raptor, cara. Nossa senhora, galera. Eu não percebi, velho. Eu juro que eu não percebi. A vida dele tava tão baixa assim. Calma aí. Ah, nossa. Velho, aquele outro acho que desmaiou, galera. Aquele outro... Nossa, velho. Eu não percebi, cara. Como? Calma aí, galera. Que tenso. Perdemos o Raptor por vacilo meu. Ó, aquele outro desmaiou. Beleza. Bom, muito bom. Pelo menos o level alto tá aqui, né, cara. A gente sabe onde ele tá. O problema é se ele tivesse fugido, né. O Rapo, o Alossauro, o level alto. Mas, nossa. Acertamos só uma flecha nele e já abaixou todo o Raptor. Cara, eu tô pensando em fazer uma armadilha pra ele, cara. Boa, acertamos ali na cagada. Aí. Ó, acertamos duas flechas. Beleza. É... Três flechas? Caraca, velho. Boa. Ah. Cobra. Não, 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 não. Morreu. Nossa. Ah. Nossa, ele deu mil danos, galera. Caraca, ele errou todas as porradas em mim. Nossa, cara. Ele errou todas as porradas em mim, galera. Nossa, mas com esse lag também é difícil acertar, né. Tá, vamos subir aqui, ó. Aí, boa. Cadê ele? Eu não vou ficar aqui em cima nem a pau, cara. Ele vai... Vai pôr pra cima de mim. Tá, galera. É... A chance de um bicho começar a espancar aquele Alossauro desmaiado lá é altíssima. Beleza, galera. 9.000 torpor, bicho, já tá. Cara, tá muito lagado. É, galera. É... Infelizmente, o mod, né, é muito mal otimizado, cara. O mod aqui tá muito mal otimizado e não tem muito o que fazer, cara. Assim, muito disso, né, é culpa do próprio mod mal otimizado. É, assim, o próprio Ascended, né. Ou o próprio jogo mal otimizado. Não posso nem falar tanto do mod. É tenso, cara. Mas vamos lá. Esse lagzinho chato aí, hein. Cara, eu tenho 26 flechas. Será que consigo? Com essa quantidade de flechas? A gente tá dando um bom torpor, né. Dá 23.000 ali já. Ele tem 84.000 torpor. Ele vai comer 14 quibos. Eu não vou ter quibos. Na real, talvez eu tenha exatamente 14 quibos. Incrivelmente, talvez eu tenha exatamente 14 quibos. Ah, morri. Morri, morri, morri. Nossa. Sobe. Tá. Vamos nos afastar. Vamos afastar. Ó, se pau, eu consigo prender ele aqui nesse... Ah, tá. Ele tá abatendo. Se pau, eu consigo prender ele aqui nessas estruturas. Essas ruínas, né. Boa. Certinho. Ó, 30... Cara, 34.000 ainda, véi. Sério é um... Cara, o torpor dele parece que desce super rápido. Ah, agora eu morri. Nossa senhora. Caraca. Errou. Ô, bateu. Sei lá. Aí. Ó, se pau, eu consigo fazer prender aqui, ó. Isso que eu queria. Ah, ele atravessa, cara. Nossa. Ele atravessa, cara. É pra ferrar, né. Calma aí. Não tô vendo. Tá, ele desceu. Eu vi que ele desceu. Galera, ele tava com 36.000 torpor. 38. Aí. Caraca, sai daqui, Dudu. Ah, eu tenho que montar na janela de qualquer maneira. Aí, beleza. Vai acabar as flechas, galera. Vai acabar as flechas. Ixi, o bicho já veio pra cima de mim. 44.000? Não. Vai acabar as flechas, certeza, cara. É impossível. Só se acertar todas, assim, sabe? Só se acertar todas as flechas de uma sorte surreal. Cara, eu dou do chato, velho. Tá, calma aí. Aí, tá ali, ó. Calma aí, galera. Como que tá? Ó, o ping tá 60. É, tá bem alto o ping. 58. Aí, boa, galera. 44.000 torpor. É. É. 47 já. Quando acerta, dá um boostzinho, né? Cara, não tem muito o que fazer, galera. Cara, como que isso aqui não pegou? Ah, pegou agora, velho. Ó, pra vocês verem o lag, né? Que tá isso aqui. 53.000. 53.000. O bom é que ele tá batendo uma coisa invisível ali, né? Que fica bem de boa pra mim. Ele demora muito pra formar um certo item só. Cara, eu atirei mais pra frente porque eu sabia que ele ia pra frente. Tá com a minha creme argentava isso aqui. Ah, o argentava tá sendo espancado todo o dodô. Mas é um dodô, então. Nem precisa se preocupar. Aí, ali, galera. Cara, eu tô tentando otimizar muito o nosso torpor que a gente tá dando, né? Eu tô esperando pra dar a flechada. Mesmo eu tendo chance de dar antes. Pra... Vai que vai que por um destino, né? Mas, cara, com cinco flechas é impossível. Eu não consigo nem fazer no inventário, né? Arrow. Não, não. Então eu consigo fazer outra aí. Mas não presta, né? Calma aí. Cadê? Olha lá. Olha, velho. Ah, o bicho desviou. Calma aí, galera. Olha, ele parou. Acho que ele tá começando a fugir já, galera. Pela quantidade de torpor que ele tá aqui, já. Olha aí, cara. Vamos de volta. Vai me bater? Nossa, galera! Velho, ele me deu uma porrada, velho. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Mas não mostrou ele dando a porrada. Vocês viram? Aí, boa. Pega. Aí, boa. Cara, eu já vou em direção pra casa o mais rápido possível. Eu vou fazer mais flechas. Galera, eu fiz flecha beta, cara. Porque eu não tinha mais recurso pra fazer alfa. Então, vamos com beta mesmo. E é isso, cara. O bicho não abaixou quase nada de torpor, eu acho. Eu não vi direito. É isso mesmo. Ele não abaixou nada, aliás. Aqui. Aí, boa. Já acertamos. O bom é que o dano é o mesmo, né? Quer dizer, isso não é bom. Isso é até um pouco ruim. Se fosse menor, faria mais sentido, na minha opinião. Aí, boa. 74 mil. Ah, não! Ah, cara. Cara, eu pensei que ele tava fugindo já, galera. Não faz sentido. Nossa, cê tá. É, os alaçauros faz isso mesmo, cara. Foi burro ficar ali. Nossa, cara. Cara, eu tô na base do vídeo. Eu vou pegar o bicho dele. Nossa, ele tá reformando toda a base dele. Caraca. Galera, tô correndo atrás dele aqui, ó. Agora sim, não é possível. Aí, tá aqui, ó. Não é possível, cara. Calma aí. Ah, não. Ah, não. Morri. 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 Galera. Nossa Senhora. Cara, eu tô tentando colocar o meu Spyglass aí. Cadê ele? Ah, ele desmaiou aqui. Aleluia. Eu tô com 15 kibus, cara. Pô, será que vai dar pra domar outro lá com uma kibu? Eu vou colocar as 14 aqui, ó, já. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí. Ele já vai comer rapidão. Eu já vou ver se a gente consegue domar o outro aqui. Cara, foi chato, hein? Nossa Senhora. Ah, ele vai comer 3. Dá, não vai dar pra domar isso aqui, ó. Eu tinha que ter feito mais kibu lá em casa. O problema é que eu usei todo o recurso que a gente tinha. Talvez tenha acabado os ovos, galera. Incrivelmente, né? Tenha acabado os ovos. Mas, cara, o que importa é esse bicho aqui, ó. Um Alossauro Hydro, level 125. Isso é muito bom. Galera, tem outro Alossauro Hydro. Eu não matei, né? Tinha 3 aqui. Tinha 3, 2, level 5 e esse, level 125. Infelizmente, cara. O outro sumiu. Cara, eu tô com vontade de domar aquele ali ainda. Só que isso com uma kibu não dá, cara. Com uma kibu não dá. Eu tô pensando o que eu faço, cara. Vamos garantir isso aqui, na real, né? Acho que o certo a se fazer aqui é garantir. Pelo menos esse Alossauro Hydro aqui. Ele é um level muito bom. 125, cara. Acho que é o level mais alto que eu já vi até hoje. Ah, não. Mentira. Eu já vi um level 140. Eu já vi um level 140, galera. Foi lá perto de casa, aliás, na montanha que a gente domou. Olha outro lá embaixo, cara. Ah, é um level 40. Caraca, eu pensei que era 5. Ó, o Alossauro Hydro ali, ó. É um level 40. E é macho, cara. Pô, ia ser muito bom, velho, a gente domar ele. Ele tem 40 mil torpor. Olha a preguiça de dar o torpor nele, cara. Não, não. Tá louco. Eu tô... Eu tô indo ele pra cá. Não quero. Quero ficar bem de boa aqui. Só eu e o Alossauro aqui domar de uma vez e é isso. Não. Mas seria legal. Uns ovos aí, né? Galera, pra fazer a kibble da próxima classe, né? A gente vai precisar de todos os ovos da classe elemental. Por exemplo, vai precisar de ovo Hydro, ovo Volcanic e ovo Electric. Ótimo, Ando Manos. Galera, eu vou fazer o seguinte. Nossa, ficou level 186. Ficou muito bom. Eu vou passar lá em casa e vou fazer mais kibble. Porque o bicho tá derrubado. Ele é fêmea. Ele vai produzir muito ovo, sabe? E eu vou precisar de muito ovo. Então, eu acho que vai dar boa. Vai dar boa. Galera, eu consegui fazer muita kibble, cara. Eu votei bem certinho no que eu tava aqui, velho. Até pra vocês verem. Mas eu consegui fazer aqui, ó. 10 kibbles a mais. Perfeito, cara. Agora a gente vai ter pra domar os outros bichos. Ótimo, galera. 2 Alossauro Hydro aqui pra gente. Cara, domamos 2 Alossauro Hydro. Vamos ir lá na base. Vamos fazer... Cara, eu tô pensando em domar isso aqui ainda. Até sumiu daqui já. Cara, mas aqui tem um, né? A gente viu, né? A gente viu. Cara, eu tô pensando... É, sei lá. No futuro a gente doma mais um, né? No futuro a gente doma mais um Alossauro. Vamos passar lá na base. Vamos fazer... É... A cela pra esse Alossauro, né? O level mais alto. O level baixo nem precisa. Eu só vou deixar ele perto ali, no lugar de pegar ovo, né? É isso. Vamos fazer a cela desse level alto aí. Olha a casinha na árvore aqui, ó. E vamos... E vamos dar uma andada com ele. Se pá, cara... Não, acho que não sei. Acho que eu vou deixar o próximo episódio. Acho que nem eu fiz com o Raptor ali. Andei um pouquinho com ele, né? Cassei alguns bichos com ele. Bem simples. E ele morreu. Mas... Eu vou domar outro futuramente aí. Querendo ou não, a gente precisa de ovo. É... É... Volcanic, né? Mas eu vou domar outros bichos também. Sei lá, cara. Sei lá. Galera, tem uma surpresa aqui. Eu nem comentei a hora que eu voltei pra pegar as kibbles. Mas tem um T-Rex Alpha. T-Rex Alpha não. T-Rex Hydro. T-Rex Hydro level 110. É, cara. Esse bicho é raro, hein? Esse é a primeira vez que eu vejo um level alto. Esse é verdade. Cara, sem zoeira. É a primeira vez que eu vejo um Rex Hydro level alto, cara. Eu só vi uns bem baixinho. Mas tá bem aqui, ó. É muito raro, cara, esse bicho aqui. Se você estiver jogando no server... Se quiser dar uma passada pra conferir se ele tá aqui ainda, né? Aproveita. É difícil achar um Rex Hydro level tão alto assim. Ele tá ali na frente. Eu até confundi com o aqui atrás. Porque tá bem nesse rio, né? Esse rio bem grande aqui. Do lado da Redwood. Normalmente sempre spawn uns bichos aqui. Vamos passar. Vamos chegar ali na frente. Vamos ver se ele tá aqui ainda. Mas eu acho que ele tá. Ou vai se alguém domou, né? Porque, como eu falei, é um bicho raro. Todo mundo quer. Nossa, eu não tinha visto aqueles ali, hein? Volcanic Rex e um Alossauro Volcanic, né? Um Alossauro Volcanic level 35. Caraca. E um Alpha do lado dele. Esse bicho eu não tinha visto. Acho que spawnou agora. Ó, fizeram uma armadilha ali. Beleza. Bem de boa. Vamos lá. Cara, acho que o Rex não tá aqui mais, galera. Ele tava bem por aqui. Putz. Alguém domou, certeza, cara. Ninguém vai deixar de bobeiro um Rex desse, né? Tem muita pessoa no server, então... Provavelmente alguém domou já. Queria mostrar pra vocês, só por causa disso. Tá, eu vou fazer um corte aqui, galera. Se eu achar, por acaso, ele ou o Rex aí, eu volto o vídeo. Mas se eu não achar, eu vou direto pra casa. Bora fazer a cela aqui do Alossauro, galera. Alô. Vamos puxar aqui, ó. Aí. Muito bom. Guardar tudo aqui. Guardar tudo aqui. Esses itens aqui, né? Bora guardar tudo. Estamos com oito quibos aqui. Vai estragar daqui dois dias. Eu nem vou guardar essas quibos, porque deixa no meu inventário mesmo. Porque daí sempre fica no meu inventário aí e tal, né? Com essas oito quibos não dá pra tomar muita coisa, não, né? Dá pra tomar só bicho pequeno. Mas, cara, ó. Perfeito. Os bichos, por enquanto, estão usando células vanila, né? Como vocês perceberam. E, ó, cara. Um Hydroalossauro. Olha essas partículas em volta deles, né, cara? Vamos aqui mais no escuro, na sombra. E a gente até consegue ver um pouquinho mais. Eu vou me afastar pra sumir o buff de alfa. Olha aqui, galera. Nossa, estufa que eu nunca mais mexi nela. Infelizmente, né? Acho que tá longe o suficiente já, cara, pra sumir o buff de alfa. Ó, sumiu. Olha só, cara. Olha isso aqui, galera. Caraca, hein? Olha o olho. Véi, um Hydroalossauro. Cara, absurdo, galera. Não, 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 não. Ah, eu tô com o zoom ativado. Nossa, ativadaço, cara. Meu Deus, onde que eu tô, véi? É difícil. Ó. Ó, dá pra ver aqui um pouquinho. Cara, nossa, dá uma tontura, galera. Galera, olha só essa visão que eu consegui do Alfa. Olha só, galera. Galera, olha só essa visão que eu consegui do Alfa aqui. Cara, muito bonito. Muito bonito mesmo. O bicho é espetacular, né, cara? De aparência aqui. Ele, com certeza, é um dos mais top que tem, hein? Cara, bicho absurdo, hein? Top demais, hein? Mas, galera, vou finalizando o episódio por aqui. Deixa o like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito a crescer. Eu vou testar ele no próximo episódio, beleza? E vamos ver quais são as suas habilidades, ok? Então, galera, deixa o like, inscreva-se, tchau, falou aí. Até mais. E aí O que é isso?